Fez tudo na medida do Tela Class, por exemplo, a gente fez praticamente duas temporadas, né? Foram 26 filmes. 26 filmes. Não, foram duas temporadas. Cara, e vocês pegavam os filmes merda chinês e tal e faziam umas paradas... Era muito indiana. Não, construía... Pegava de tudo quanto era nacionalidade na realidade. A grande maioria eram filmes B norte-americanos, mas o que marcaram mais a galera foram os filmes B chinês e Hong Kong, né? Ah, adorava. Porque é maravilhoso, cara. Tinha o Filipino lá do Capê. Tinha o Filipino também, que eu acho que é aquele que marcou a... Do molequinho? É, do anãozinho lá. Do anãozinho lá. Do anãozinho também. Indiano. Assim, o indiano a gente não fez nenhum, porque tinha uma dificuldade. Bollywood, né? Bollywood já é, de certa forma, um pouquinho engraçado, bem humorado sempre. Porque é tudo tão exagerado, né? E acaba sendo difícil você desconstruir quando o negócio já é engraçado. Quando é levado a sério, porque é isso que era mais legal no Tela Class, quando o filme era levado a sério. A gente fala... Máfia, máfia, né? Porque aí tu tem que desconstruir. Tipo o Tretas de Hong Kong. Eu amo. Mas ao mesmo tempo... É o Tria de Hong Kong. É uma história de máfia de Hong Kong. É. É pesada a parada. Só que ao mesmo tempo era tosco. Era um filme tosco pra caralho. Sim, sim. Porque eles levavam a sério. Pra caralho, isso é que é legal. Quer uma caixadinha? Só toma barulha. Toma barulha? Toma barulha e tem que ter de... Tem uma unibeta de viadinho, eu não gosto. Cara, aquilo... Dois. Mais um. De La Classe tem uma coisa muito doida. Que ele atinge uma galera que não era público nosso. Tipo uma galera mais velha. Porque o que ele criava? A gente teve... O Fausto teve uma ideia. Ele falou assim... É só filme B, velho. Por quê? Se a gente colocar um filme com uma qualidade de imagem boa, passa desapercebido. O lance na hora do zapping... O cara fala assim... Que porra que é essa de imagem? Que porra é essa desse chinês aqui? Aí eles... Aí no zap o cara já parava. Aí ele presta atenção. Genial essa cara. Genial. E realmente, de fato, isso trouxe pra gente no La Classe um público mais velho. Tem cara de, tipo assim... Pai de amigo meu. Sabe? Que curte o La Classe. Porque ele fala... Porra, puta doideira essa porra. Uns filmes dublados com putaria. Palavrão pra cacete. Onde você vai ver isso? E aí vagabuna. Nossa, cara. Era muito foda. E dava um puta trabalho. Porque a gente... Eu sei. A gente fechou com uma distribuidora. E aí eles mandaram o catálogo dos filmes pra gente. E a gente escolheu o filme pela capa. Tipo, essa capa é debochada. Aí eles mandavam os DVDs. E aí a gente pegava... Entendi. Só que pra gente não se influenciar pela história... Puta trampa aí, meu. A gente pegava, tirava o áudio. Tirava a legenda. E ficava vendo o filme em silêncio. É. Era uma doideira. Sem entender um caralho. Sem entender nada. Você fica só vendo... É só assim... A parte imagética impactava a gente naquele momento. A gente fala... O que essa história pode contar de diferente com essas imagens? Aquela cena lá do fundo, do final do filme, que o cara dá um tapa na cara desse cara que tá no início do filme tirando uma onda. Bora, mas tem que tá com a cabeça boa, hein? Cara, dava muito trabalho. Porque a gente desconstruiu o filme inteiro. A gente pega, por exemplo, o filme que chamava uma boquinha de cemitério. Que era um filme de terror. Os nomes são os melhores, velho. Era um filme de terror. E a gente percebeu que o cara que era meio coadjuvante no filme, ele falava e as pessoas, quando ele falava, se afastavam dele. E tinha uma cena que o cara tava falando que o cara tava verde. E teve uma outra cena que o cara tava falando do lado de fora, assim, frio, saindo fogo da boca do cara. E o cara passando mal. A gente, pô, esse cara tem um bafo de merda. Bafo de merda. Aí a gente voltava a assistir o filme todo de novo com essa ideia na cabeça. Bafo de merda. Aí começava a achar as pérolas. Porque a partir do momento que tu achava o plot desconstruído, tu revia de novo, tu revia, aí começava, caraca, isso aqui combina pra caralho com essa ideia. E o que várias coisas vocês tiveram que cortar com raiva. Isso que é pior, a gordura. É, então, o filme tinha 24 minutos de ar. Então a gente tinha que pegar o filme inteiro, reduzir e desconstruir ele inteiro. E roteirizar, né? E roteirizar. O meio do filme ali... Ah, esse aqui é legal pra começar o filme. Então, time code. É trabalhoso pra caralho. Tipo, 50, 45, 1. É, olha aí, vai até o 50, 45, 3. Corta. Aí a gente fazia essa decupagem. Puta que pariu. O roteiro era uma decupagem. Fizeram quantos desse? É, o roteiro era uma decupagem. Vocês gravaram quantos desse? Você falou? 26. Cara, que trampo, irmão. Chegou num ponto que a gente tava há tanto tempo já criando junto essa porra. E como era muito trabalhoso e ainda tinha que entregar bastante, a gente teve que se dividir até porque tava desgastante, assim. A gente tava cansado de... Ai, vai, 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 vai. Hoje tem que criar até uma classe. Eu já tava cansado porque... É desgastante. Era desgastante. Eu não conseguia mais ver filme, cara. Essa é a minha reação. Eu chegava pra ver um filme em casa, assim, pum, colocava na TV a casa. A gente já começava a pensar, né, em... Mano, pum, dormia. Dormia, cansado. Mas, cara, dali desse trabalho todo, desse esforço, né, desse sacrifício, saiu, pra mim, um dos melhores trabalhos que o Hermes Renato já fez. Eu acho. Porque é tanto texto, é tanta piada, é tanto conteúdo, sabe? É bem feito. Puro, que é... Eu mesmo, eu não sei você, Felipe, mas eu, cara, a grande maioria dos shows eu nem lembro, tipo, como é que é o final, é porque a gente fazia padaria, sabe? Sim, sim, então. Então era foda, cara. É, eu não lembro, mas eu tenho boa memória. Tem uma memória até bem privilegiada. Eu homenageei vocês quando eu tive uma oportunidade. É que não sei se vocês... Eu já te contei isso? Não, não te contei. Eu refiz o Telacléss no video show, cara. É mesmo? É. Chama Video Fake. Eu peguei as novelas da Globo e eu usei o mesmo conceito de vocês. Eu dei a famosa chupinhada. Ah, mas a gente também pegou esse... Mas com amor, assim. Não, mas a gente não inventou aquilo. Não, não, mas sabendo... A Feira da Fruta, do Batman, o que a gente realmente inventou, o que a gente realmente inovou naquele projeto, era a questão dos filmes serem filmes B, a questão de ter um roteiro coerente, por mais que seja muito maluco, tinha uma coerência. E o cinque labial. É isso. O cinque labial a gente ia... Importantíssimo. A gente ia, colocava na agulha, cara. Isso era maravilhoso. Tava muito trampo. Entendeu? A terminação, a tônica final do cara era com a boca... Então, vamos pôr alguma coisa com ar. Você pensando agora que ele ia ser um trampo absurdo. Cara, a gente via a mesma cena. A gente pegava uma cena, cara, essa cena é boa de fazer. Beleza, vamos pra cima dela. E aí a gente via o cara falar... O cara repetiu umas 15 vezes e aí a gente ficava dando... Não, isso aí é rapá. Eu ficava ingrato nesse processo. Eu decupava. Não, ele ficava na digitação. E a digitação, o que era? Mais perto do mix, senão a galera não ouve. Ó, é time code. Tô chatão, né? De 0032... É a decupagem. 003221, que é o frame, né? São 28 frames por segundo. 003228 003422... É a hora que ele fala rapá. É a hora que ele fala rapá, vamos lá. Vamos comer umas putinhas que não sei o que, bababá. Corta. Aí, corta. Então, ele ia... Caralho, velho. Põe esses time codes na ordem. É, digitava isso pra mandar pro editor. E aí o detalhe maior. Ele depois, no fim, ainda pegava isso numa planilha, colocava pra saber em média quanto que tava tendo mais ou menos de filme. De arte. De arte. Então, pegava esses time codes todos, jogava numa planilha e falava assim, ó, tá com 18 minutos. Falta um minuto e meio. E aí, esse trabalho ia depois pra um editor, pra ele deixar esse filme decupado corretamente na ordem. Aí que a gente ia pra casa de dublagem fazer a dublagem. Que era muito bem feito. Aí depois a gente fazia uma diária inteira nessa casa de dublagem. E depois voltava de novo pra edição pra inserir os efeitos. Porque a gente não tinha um filme separado por... A trilha. A trilha, né? Isso. É a perfumaria. É a perfumaria. E é só o áudio pronto pro cara. Aí o cara tinha que colocar passos, carros, explosão. Não, e é onde a gente colocava muita piada. Eu, como frequentava a edição com mais recorrência, né? Eu percebia muito isso. Na hora de colocar ruído, era um momento ímpar de colocar piada no Teleclass. Por exemplo, eu lembro de uma cena que tinha um trailer de uma família passando. A gente acelerou pra caralho a imagem e colocou um ruído de Fórmula 1. Mano, já era um puta... Aquilo era uma puta piada, assim. Se você vê assim... Era nonsense. É, passava um trailer... Um ruído de Fórmula 1, assim. Caralho. Porra. Aí falava assim... Será que é o Rubinho? Alguma coisa? Já metia uma porra lá. Cara, eram muitos detalhes. A gente sempre teve muito essa coisa com cuidado dos detalhes, né? E é muito engraçado porque a gente não imaginava. A gente fazia aquele trampo todo pra passar uma vez só. Na televisão acabou. É, a televisão tinha isso, né? Por isso que é do caralho. Mas que bom que tá imortalizado hoje o YouTube. Então, resgatar isso tudo pro YouTube e ter esse acervo todo na mão de novo... Isso é maravilhoso, cara. Porque aí a gente renova o nosso público. Pessoas que não viram MTV na época. Os filhos, os irmãos mais novos. Sim. Cara, isso é muito foda. Esse negócio que o Felipe falou agora há pouco. Que ele tá andando na rua e ele é reconhecido. Ele é reconhecido por outra geração de fã. Não, é... Isso é do caralho, cara. Eu acho do cacete, cara. Tela clássica. E é um legado, cara, de muitos anos. Saiba o... 2005, eu lembro até o ano. 2005. Exato. E aí 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 Obrigado.